O governador da Bahia, Jacques Wagner, participou nesta segunda-feira em Brasília das cerimônias de transmissão de cargo dos novos ministros do governo federal. Secretário de Estado, no seu primeiro mandato, Afonso Florencia, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e afirmou dar continuidade aos programas federais. O governo da presidenta Dilma dará continuidade a um processo de interlocução com todos os segmentos da sociedade civil, do setor empresarial, aos movimentos de luta pela terra no campo e na cidade. O MDA tem uma experiência profícua de relação com os movimentos sociais de luta pela terra e da agricultura familiar. Continuaremos a negociar nos períodos de negociação e, no conjunto do ano, implementar as políticas de reforma agrária e da agricultura familiar. Também ex-secretária estadual, Luísa Bairros assumiu a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial e vai trabalhar novas políticas públicas em parceria com estados e municípios. A gente agora quer o ano internacional dos afrodescendentes retomar uma parceria muito forte com os estados e os municípios para poder fazer acontecer essa política de promoção da igualdade racial lá na base. Esse é o ensinamento que eu trouxe para cá da experiência da Seprome. Sem o Estado, o Ministério não pode funcionar. Sem o município, as políticas não chegam nas pessoas. Então, do ponto de vista da gestão, essa é a marca que a gente quer colocar nas ações daqui para frente. O governador participou ainda da transmissão de cargo do deputado baiano Mário Negromonte no Ministério das Cidades, já que Wagner afirmou que a Bahia pode esperar mais parcerias com o governo federal. A relação é muito boa com a presidente Dilma. Temos muitos amigos, além dos baianos, em todos os ministérios. E é óbvio que a gente se sente orgulhoso de ver companheiros nossos da luta que nos ajudaram à vitória baiana, estarem sendo convocados para ajudar a Dilma, a presidenta Dilma, nesse trabalho tão bonito que será, ser a primeira mulher a presidir o Brasil. Eu tenho certeza que a Bahia será bem atendida pelo que a Bahia merece, pelo meu relacionamento pessoal com ela, pelos ministros baianos e pelos ministros em geral que sabem que o Nordeste da Bahia merece um carinho.